Cara, não podia chamar aqui de Brasil não, né? Tinha que ser Espanha, né? Que eles vão no banco Brasil, Espanha. A gente deixa uma moto de fora, Espanha. Você tá andando com o celular na mão, Espanha. E leva. Tudo pontuar aqui é Espanha e leva. Não é Brasil não, é Espanha.